Fala aí pessoal, beleza? Primeiramente, bom domingo pra todos vocês, estamos trazendo o segundo vídeo hoje do domingo, na parte da... uma hora eu trouxe pra vocês aí o vídeo com a equipe, uma blitz ali naquele poço da Polícia Rodoviária Federal, e agora estamos no plantão noturno, tá eu e mais um parceiro aqui, mais um estive, a gente vai fazer um patrulhamento noturno com as motos, tá? Com essa BMW, ali tá o nosso poço da Polícia Rodoviária Federal, como você pode ver ali atrás, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar aqui eu e meu parceiro de moto, eu vou subir na moto, a gente vai ligar o X9 e a gente vai ver se tem alguém que tá passando, fazendo de bobo, achou que passou na barreira, com documentação vencida, com habilitação vencida ou algum objeto ilícito dentro do veículo, beleza? E é o seguinte, hoje eu quero contar muito com a ajuda de vocês, vocês sabem que eu não sou de pedir muita coisa aqui no canal, eu vou mostrar pra vocês que agora o canal de um parceiro meu, o Bossa, é um garoto muito novo, ele tem a idade do meu filho praticamente, então eu queria muito dar uma moral pra ele aqui no YouTube, ele tem um canal de Escape from Tarkov e ele joga demais, mano, o moleque é brabo pra jogar, ele dá aula no Tarkov e é muito gente boa, muito humilde, então vale a pena a gente ajudar pessoas assim, beleza? Então, para tudo que você tá fazendo agora, calma que o vídeo vai ficar aqui, vamos lá no canal dele, o primeiro link aqui embaixo, ó, cola lá no primeiro link, se inscreve, ativa o sininho e cola aqui e volta aqui pra gente poder fazer o nosso patrulhamento aqui no outurno, fechou? Tô esperando vocês. Seguinte, vai lá e comenta a hashtag VimPeloOldBob, beleza? Quero ver geral comentando a hashtag VimPeloOldBob lá no comentário, esse link que tá aqui embaixo, vai lá no link, comenta, assiste o vídeo VimPeloOldBob e tô aguardando vocês aqui no canal, fechou? Aí pessoal, tamo aqui no canal do Poça, tá ligado? Queria muito contar com vocês hoje, então vamos fazer aquela invasão do bem hoje, quero ver o tanto que vocês são grandes aqui no canal, ele tá com 206 inscritos, correto? Eu vou mandar um coraçãozinho, vou comentar pra todo mundo que vim aqui no último vídeo, o link tá na descrição, eu não coloquei nenhum link hoje, só tem um link do canal do Poça, demorou? Então quero ver geral se inscrevendo, vocês vão vir aqui no último vídeo dele, ó. Mano, e olha essa partida que ele jogou, ele matou demais, mano, o moleque é brabo, brabo, Poça é brabo. Vocês vão vir aqui, ó, seguinte, já comentei, já no dia que ele saiu o vídeo lá, brabo demais, joga muito, quero ver geral vindo aqui no canal do Poça, beleza? Vai vir aqui e comenta, assiste o vídeo do cara e comenta, VimPeloOldBob, VimPeloOldBob, beleza? Quero ver geral comentando aqui, quero ver isso aqui, mano, com 200, 300 comentários, VimPeloOldBob, se inscreve no canal do Poça, que o moleque é brabo e a gente tem que ajudar quem tá começando no YouTube pra dar incentivo pras pessoas, beleza? Então, quero ver geral aqui, comentando, VimPeloPod, mano, ele joga muito, mano, essa partida dele aqui, eu vou te falar, moleque é gode demais, mano, ele sapecou uns caras aqui que... Vamos sentar ali, sentar. Fiquei babando aqui, mano. Fechou? Então, bora pro vídeo PRF, vamos de blitz, vamos de moto e é nóis. Atranscreta. É isso, meus queridos, quem foi lá no canal do Poça, muito obrigado quem tá dando essa moral, quem tá se inscrevendo lá e ajudando ele, ele é um garoto novo, eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz com essa ajuda que vocês estão dando lá pra ele, beleza? Vamos lá, vamos continuar o nosso... Vamos começar o nosso patrulhamento noturno. Bora, parceiro. Ó, 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 já pegamos um aqui, ó. Cadê meu parceiro? Tá vindo aí, vambora. Vamos ligar o farol da moto. Agora vamos ver se a... Uh! O que é isso, mano? Animal na pista, cara, que perigo. Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Acho que é a Maroc ali, o cara deve tá com a habilitação vencida, alguma coisa, vambora. Tentar mandar ele encostar num lugar mais... Mais tranquilo. É, a caminhonete mesmo. Meu parceiro, como é que vem? Tem mais um ali atrás. Acautela aqui. Calma, 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 calma. Muita calma nessa hora. Por que que pôs esse capacete, mano? Vai, meu querido, lá na frente, vambora. Vou desligar aqui, porque senão o trânsito ali fica travado, galera. E o pessoal não anda lá, ó. Beleza, vamos lá. Primeiro, vou descer aqui da motocicleta, não, humilde, devagarzinho. Não sei se é um homem ou uma mulher que tá dirigindo. Primeiramente, vamos checar a placa da caminhonete. Vou tentar chegar um pouco mais próximo aqui. Vamos pegar a placa do veículo, ó. Meu parceiro já tá indo ali, ó. Ô, central, vem. Fica pra gente, por gentileza. Quarto, terceiro, xadrez, dado, Vitor. Quarto, terceiro, x raio, delta, Víctor. Zero, quarto, sétimo. Até o momento aí tá sem novidade. A caminhonete tá com o documento vencido, né, mano? Vamos lá. TKS, cupom. Tá tranquilo, guerreiro. Fala, meu querido. Beleza, senhor? Boa noite. Queria que o senhor me prestasse a habilitação do senhor, documentação do veículo, por gentileza. Muito obrigado, viu, meu querido? Rapaziada, é o seguinte. Vamos verificar aqui. Alex Peterson, 26 do 8 de 78. A habilitação dele aparentemente tá válida. Vamos tá dando uma olhada aqui no computador. O cara puxou uma pistola agora e já era pra mim, mano. Olha, já tem alguns B.O.zinhos aqui, ó. Exposição de indecente, vadiagem, excesso de velocidade. Beleza, vou pedir pra ele descer da caminhonete, galera. E vamos dar... Só um minutinho, meu querido. Vamos só consultar mais uma vez a placa. Deixa eu pegar a placa do veículo mais uma vez. Vou só confirmar aqui. Ô, jovem, tem como só descer do veículo, gente, beleza? O motorista se recusando a sair do veículo, galera. Se liga. Até o momento aí tá sem novidade. Ele não tá querendo descer do carro. Meu senhor, vou pedir mais uma vez pro senhor poder descer do veículo aí, por gentileza. Ele não quer sair do carro, mano. Vai, sai do carro, vambora. Vagabundo. Porra, tá surdo, rapaz. Acho que eu tô brincando, Sonoya. Vai, levanta, filho. Ih, mano, tomou um tiro de Taze e já passou mal. É isso mesmo? Vacilão, tá vendo aí, mano? Vai saber se o cara tá armado, porra. O cara toma um Taze aí e passa mal, porra. Deve ter problema de coração, certeza. Copom, consegue mandar uma equipe de emergência pra gente aqui no local do QTH, por gentileza? Deixa eu revistar esse cara, mano. Antes que o pessoal chegue aí da emergência. Já vou dar uma diminuída no trânsito. O cara tava com um cigarro de maconha. Não tem mais nada com ele. Beleza, o pessoal da emergência já chegou aí do SAMU, ó. Vamos verificar a caminhonete por dentro agora. Ver se tem algum BO aqui. R$ 900 jogado no chão. Várias carteiras, mano. Tá cheio de documento aqui dentro da caminhonete. Esperar o pessoal terminar o atendimento. Vamos chamar alguém pra levar, mano. Ó lá, conseguiu reanimar o vagabundo, ó. Foi só um sushim, mano, ó. Ó, um nóia. Ô, guerreiro, pode levar ele pro hospital mais próximo. Que eu vou mandar uma equipe lá acompanhar vocês aí, beleza? Aí, pessoal, mandar uma equipe acompanhar esse vagabundo aqui, ó. Mandar o Guincho vir buscar a caminhonete dele. Caminhão da PRF, que show, mano. Ó, o Guincho já chegou ali pra poder pegar a Maró, aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos ficar no Mocó aqui agora? Ou vamos voltar lá pra barreira? O que vocês acham? Vamos desbloquear o trânsito. Ah, já liberou, já. Vambora. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá pra nossa barreira? Vamos ficar escondidinho lá onde a gente tava, que deu bom ali naquele lugar. O que vocês acham? Vambora, 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 guerreiro. Vambora, 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 vambora. Tão chegando aqui já no posto, já, ó. O pessoal da Porto Seguro tá ganhando uma grana, trabalhando, guinchando os vagabundos aí, ó. E a nossa barreira, tá chique ou não tá, irmão? Beleza. Tão passando de frente a nossa barreira. Se tiver alguma ocorrência de a gente precisar ajudar o pessoal, a gente se desloca aqui, ó. Bora. Vamos ficar mocados aqui atrás da moita que dá bom, ó. Atrás da pedra, onde a gente tava aqui, ó. Beleza. Agora aqui é só ficar aqui, ó. Desliga o farol. Olha lá, ó. Mais um, mais um, mais um, se liga. Adiante, adiante. Vai, querido. Tá difícil, hein, meu querido. Chico, pode acionar aqui e vê aí porque tem agar. Dijama Pinheiro Franco com Avenida Santa Catarina. Agora acho que ele vai parar, vamos ver. Deu seta, vai encostar, beleza. Beleza, beleza. Vamos trocar uma ideia com o senhor aqui, ó. X9 apitou, vamos ver. Vai, filho. Para o carro aí, tá bom. Isso. Primeiro vamos checar aqui a placa do veículo. Copom, verifica pra gente, por gentileza. Oitavo, segundo, golfe, novembro, Oscar, terceiro, segundo, segundo. CNH suspensa, sem seguro. Só o céuzinho, ó, velho. Novembro, Oscar, terceiro, segundo, segundo. Tá constatando aqui, veículo aí impedido de rodar por conta do documento aí atrasado. DKS, Copom, grande. Ó meu parceiro, mano, se liga nisso. Fala aí, jovem, beleza? Pode ir mais de fora. Boa noite, tudo bem? É só uma abordagem de rotina. Tem como se for me emprestar a documentação do senhor? Documento do veículo, por gentileza. De forma. A pessoa tá se recusando a mostrar o seguro. Ele não quer me mostrar o documento do carro. Não quer me mostrar mais nada. Ó meu senhor, que é isso? Documentação do seu veículo aí, por gentileza. Você sabia que sua CNH tá vencida, meu querido? Ah, você sabe? Você sabe que sua carteira também tá vencida. Eu tô me lixando pra isso. Ah, beleza. Esse veículo tem seguro? Tem sim, senhor. Ah, beleza. Você consumiu alguma bebida alcoólica, filho? Ah, beleza. E algum tipo de droga? Você fumou alguma coisa? Se eu quero fumar um baseado com você... Tá engraçadinho, não tá não, rapaziada? Também quer tomar um taserzinho, não quer não? Vai, seu comédia. Deixa eu mostrar o baseado que eu vou fumar com você, vai. Vai, levanta a mão logo. Vai, sem gracinha, bora. Se fizer graça, vai tomar outro. Vai, giliza. Deita aí no chão, aí. Comédia. Vou te falar uma parada, irmão. É um comédia mesmo. Vou algemar ele aqui, querido. Engraçadinho, mano. Tá vendo aí? Cuidado aí, guerreiro. Vamos tirar ele daqui, ó. Plantão Norturno. Polícia Rodoviária Federal. Quem que já foi lá no canal do Poça, mano? Quem que assistiu o vídeo do molecão lá, do malucão? Hã? Metendo bala na geral, mano. Fala pra mim. Quem que foi lá no canal do Poça? Já comentou lá, vim pelo Old Bob. Primeiro link da descrição, hã? Demorou, então. Vamos revistar esse comédia aqui, ó. Me chamou pra fumar um baseado com ele, ó. O cara tá com simulacro de revólver e munição de pistola, mano. Ô, Copom, verifica pra gente aí. Tony Memphis. 27 do 1 de 95. Habilitação vencida. Vamos ver se esse vagabundo tem BO aqui. Certeza. Estacionando perto de rampa de acesso de calçada. Estacionando em zona de carga. E tá com habilitação vencida. O carro tá todo cheio de BO. Ô, Copom. Manda uma equipe vir buscar um vagabundo aqui, por gentileza. Vagabundo, né, rapaz? Gente boa que não é, né? Copom, manda um guincho da Porto Seguro vir buscar o pessoal aqui, por gentileza. Tá aí, ó. A equipe da PRF chegou. Vamos aguardar ela vir buscar o vagabundo aí, ó. O carro caiu pra ele, galera. Patrulhamento aqui, ó. Ostensivo. Tentando sempre trazer o melhor pra vocês. Pode levar aí, guerreiro. Resistência à prisão. Bora, bora, bora. Que perto, que perto. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. O cara já tá levando ele. Já chamou o suporte aéreo. Bora. Ó, vou desligar aqui. Ó o ague, como é que já chegou. Cautela que eu tô escutando o tiro, irmão. Agora nós estamos de pistola aqui na moto e a gente pode atirar, né, mano? Ó, os caras tão atirando de dentro do carro. Cautela, cautela. Ó, o policial já caiu. Atingiu um colega nosso ali de trabalho, ó. Mano, solicita apoio. Solicita apoio. Os caras tão metendo... Ó, bateu no carro. Basta na cautela aí, guerreiro. Eles tão atirando, tão atirando. Cautela. Vamos na miúda, mano. Patrulhamento tá como hoje, domingão? Cara do rincho, irmão. Tentar me aproximar, hein. Peguei um. Bora, filha. Desce do carro com a mão pra cima. Vai, giliza. Boa, garoto. Boa, tá armada. Tá armada, boa. Soltou a pistola. É isso, minha querida. Foi esperta. Boa, boa, boa. Patrulhamento é esse, gente. Que isso, irmão? Eita aí, guerreiro. Vou meter o grampo. Peguei a pistola que tava com ela. DKS todas as unidades aí. Que isso, irmão? Aqui é pedra no vento, parceiro. Patrulhamento ostensivo. Que isso, meu querido? Deixa eu te falar, viu? Fica aí, minha senhora. Ó o presunto aqui, ó. Se liga. Solicitar o UML. Hã? Patrulhamento aqui é como, mano? Tem tempo ruim, não, galera. Pega a motocicleta do meu parceiro aqui. O UML chegou, ó. Chamar uma equipe feminina pra tá revistando a mulher. Cadê o olho, guerreiro? Ó, o pessoal do UML já tá tirando o cara o presunto aí. Não deu nem tempo de eu revistar o cara, irmão. Eu vou chamar o guincho. Vou levar esse carro aqui logo. O carro tá com 5 gramas de cocaína dentro. Tem droga dentro do carro. Veio que tá anil. Já chamei a equipe do guincho pra levar. Guardando aí, a policial feminina chegou aí. Ela tá só com cachimbo? Beleza. Rapaziada, tá aí, ó. A policial feminina acabou de revistar ela. Ela tá apenas com cachimbo. A gente vai ver a documentação dela aqui agora. Tá anil com ela e nada consta na... Com ela, a policial feminina tá levando ela aí, ó. Vamos embora. É isso, a policial feminina tá levando a moça dentro da VTR. Vou terminar o nosso patrulhamento. Vou voltar pra base. Lá pro nosso... Pra base da PRF. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos aqui no canal. E não esquece, passa lá no canal do Poça. Se inscreve no canal dele. Fala que veio pelo Old Bob. É o primeiro link aqui de baixo. Vamos ajudar as pessoas que estão começando. E ajudar quem precisa ser ajudado e quem merece. E quem gosta de fazer o que gosta. Beleza? Então, bom domingo pra todos vocês. Muito obrigado. E amanhã, segunda-feira, tem um vídeo da Rota. Um patrulhamento na favela, mano. Sine isso. É uma favela que eu tô fazendo pra vocês. Exclusivo aqui no canal. Então amanhã, uma hora da tarde, tem vídeo aqui. Fechou? Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí